Boa tarde, Beni! Vamos começar a gravar mais um vídeo para o canal Banheira? Boa tarde, Adriano. Claro, vamos lá. Qual será o tema do vídeo de hoje? Bom, na verdade eu separei aqui cinco temas. Vamos desenvolvendo com o tempo, né? Então, vou até consultar aqui a primeira pergunta que eu já esqueci. Perfeito, Adriano. Enquanto você consulta, vou me preparando aqui. Estou pronto para começar assim que você estiver com a pergunta em mãos. Maravilha! Já faz o convite para o pessoal se inscrever no canal para nós aí. Claro, pessoal, se inscrevam no canal Banheira de Conhecimento para não perderem nenhum dos nossos vídeos incríveis. Ativem o sininho para receber todas as notificações e fiquem por dentro de conteúdos divertidos e informativos. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar com os amigos. Vamos juntos mergulhar no conhecimento. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a seguinte pergunta. Vou falar as perguntas aqui para ficar bem legal a matéria. Primeira pergunta. Por que as TVs de tubo antiga, lembra aquelas TVs de tubo grandona? Por que elas chiavam quando nós ligávamos o liquidificador na casa? É mesmo, né? Toda vez que ligava o liquidificador em casa, a TV ficava toda chiada, com um monte de risco no meio da tela. Por que isso acontecia? Essa é a primeira pergunta do vídeo de hoje. Agora tem a segunda. Vamos falar todas aqui para depois você ver, para você ficar até o final aí, entendeu? Como que o nosso sangue humano, ele é produzido? Quantos litros de sangue o nosso corpo produz por dia? Olha, tem ideia disso aí? Pois é, daqui a pouco você vai descobrir aqui no banheiro. Vamos para a próxima pergunta. Cadê a próxima pergunta? Não é possível. Eu preciso de um roteiro na tela aqui, para poder facilitar a minha vida. Tá, filha? Aperta aí. Vamos lá. O que aconteceria se todos os brasileiros resolvessem sacar o dinheiro no banco? Será que teria notas, moedas, o suficiente para todo mundo? Quanto de moeda tem no Brasil, quer dizer, de nota impressa, e quanto que tem circulando nos bancos? Você tem noção? Fica nesse vídeo que você vai descobrir. A próxima pergunta é por que que Plutão, o planeta Plutão, nunca foi explorado? Nunca foi visitado por um ser humano, por alguma coisa do ser humano? Será que já foi? Vai entender daqui a pouco. E a última pergunta, por que que o Brasil não cria uma nova moeda para se tornar tão valiosa, né? Tão valiosa que é o nome. Quanto o dólar, ou até mesmo mais valiosa que o dólar? Por que que o Brasil não resolve logo isso, criando uma nova moeda? Fica aí nesse vídeo que você vai conhecer as respostas a todas essas perguntas, beleza? Então vamos começar pela primeira, porque aqui não tem vinheta. Aqui é tudo na lata, vai direto o negócio. Vamos pela primeira pergunta. Adriano, por que que as TVs de tubos antigas chiavam quando o liquidificador era ligado? Por quê? Essa pergunta que mandou foi o Pedro Júnior, lá de Capital Enéas. Capital Enéas, não. É capitão. Cara, eu não sei ler, mas o que que aconteceu? Preciso de óculos. Bom, o fato é que as televisões de tubo, né? Aquelas tubão que a gente tinha antigamente nas nossas casas, elas chiavam por causa de uma interferência causada pelo liquidificador. Óbvio. Só que que interferência é essa? Simples. Os liquidificadores antigos, quando eles rodavam os motores, aqueles liquidificadores que tinham o motor, um negócio de escova lá dentro, aquele giro interno do motor causava uma interferência. Quer dizer, era gerado ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas eram espalhadas pelo ar. E aí ela chegava até a televisão, onde causava essa interrupção de sinal. Quer dizer, falha na qualidade da imagem. Essa onda eletromagnética, ela era, no caso aí, amplificada pelas antenas da televisão. Geralmente, nas televisões de tubo que nós tínhamos antigamente, grande parte das antenas ficavam dentro de casa, lembra? Colocava aquela antena assim, em cima da tela. Era essas antenas, então, que captavam essas ondas eletromagnéticas que vinham empurradas pelo ar. E aí causava, então, essa interferência na qualidade de imagem e também na qualidade do som. Era por causa do motor, do liquidificador, então, que ao ser ligado, gerava essa onda eletromagnética. Agora sim está explicado o porquê. Quantos de nós, né, assistindo televisão, a mulher ia fazer alguma coisa lá no liquidificador, atrapalhava? Segunda pergunta do vídeo de hoje. Adriano, como que o nosso sangue, ele é produzido? Quem mandou essa pergunta foi o Fabiano Vieira, lá de Belo Horizonte. Bom, o sangue, ele é produzido por uma coisa chamada medula óssea, que é um tecido bem gelatinoso que fica dentro de alguns de nossos ossos. Por exemplo, ó, ele fica dentro do nosso externo, das nossas costelas, dos nossos quadris e das nossas vértebras. Então, a medula óssea está presente nesses ossos. No caso das crianças, ficam presentes em ossos grandes, compridos, como, por exemplo, o fêmur. Isso durante um tempo. Essa medula óssea, ela cria, então, algumas células. Como, por exemplo, células brancas, células vermelhas e as plaquetas, que são os três tipos de células que compõem o nosso sangue. E você conhece também como glóbulos. Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaqueta. Então, ela produz os glóbulos vermelhos, ou seja, células vermelhas, que são conhecidas como hemácias, para levar oxigênio para todo o corpo, para todos os órgãos do corpo, inclusive para a pele, e traz como dióxido de carbono, que precisa ser eliminado. Leva oxigênio e traz o dióxido. Esse é um processo contínuo, o dia inteiro, levando oxigênio. Ou seja, os glóbulos vermelhos, as hemácias. Já os glóbulos brancos, que são as células brancas, que tem um nome bem difícil de decorar aqui, deixa eu achar o nome aqui. São conhecidas como leucócitos. Então, as células de sangue branca, células brancas, ou os glóbulos brancos, são chamadas de leucócitos. Elas são responsáveis por deixar o nosso sistema longe de infecções. Ou seja, ela cuida para que nós não tenhamos doenças. Pois é, são os glóbulos brancos que nos protegem desse sentido aí. E, por fim, as plaquetas, que trabalham para anticoagular o sangue, para evitar a hemorragia. Então, isso tudo, esses três tipos de células diferentes, são produzidas dentro das nossas medulas... Fala medula óssea, no plural. Agora, quantos litros de sangue é produzido por dia em nosso corpo? Tem ideia? A gente sabe que o nosso corpo tem de 5 a 5 litros e meio de sangue, em média, né? Dependendo do... Eu que sou grandinho e gordinho, deve ter uns 50 litros. Enfim, na realidade, o nosso corpo não produz quantidade de sangue diária. Nem litros, como você talvez esteja pensando. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. O fato é que o nosso corpo produz, por dia, várias e várias e várias células dessas composições que eu mencionei. Por exemplo, as células vermelhas, que são os glóbulos vermelhos, eles têm uma vida útil. Eles morrem dependendo da quantidade de tempo que eles estão vivos. Em média, 120 dias, que é a duração de vida de um glóbulo vermelho. Nesse período, ele precisa ser renovado. Aquele que morreu é eliminado e aí precisa ser criado um novo para substituir ele. Então, por dia, as células vermelhas... Quer ver? Eu até marquei aqui para não esquecer. São criados, ou seja, são produzidos cerca de 2 milhões de hemácias das células vermelhas por segundo. 2 milhões de hemácias. Por dia, mais ou menos 200 bilhões de hemácias são criados pela medula óssea. Todo dia. Mais ou menos 200 bilhões de hemácias. Tem noção disso? Já nossas células brancas, elas já são... Elas têm tipos variáveis de duração. Algumas duram horas, outras duram anos. Então, mesmo assim, a nossa medula óssea está sempre produzindo células brancas também diariamente. E as plaquetas, elas são capazes de viver de 7 a 10 dias. O que também faz com que as nossas medulas trabalhem constantemente na produção de novas plaquetas. Então, está respondida a pergunta aí. É a medula óssea que produz o sangue e ela não produz litragem por dia. Ela produz novas células por dia. Entendeu? Aí ficou mais fácil de entender. Vamos para a próxima. Tem mais pergunta aqui. Vamos lá. Tem a terceira pergunta. Você lembra qual era a terceira? Eu esqueci. Já não lembro. Ah, tá. Adriano, se todos os brasileiros decidissem sacar todo o dinheiro que eles têm no banco hoje, teria nota suficiente para todos? O que me mandou essa pergunta foi o Adilson Batista. A verdade é que não. Não teria. E essa informação é muito preocupante. Ela pode causar pane. Se um dia acontecer um apocalipse digital, ou seja, se a internet parar de funcionar e os bancos pararem de ter esse controle de ser ativos e de funcionar, o mundo entra num colapso. Porque só vai ter 10% de dinheiro fabricado em SPS para circular no dia a dia, no mercado. Quer dizer, só vai ter não. Só tem isso. Cerca de 2,3 trilhões de reais circulam nos bancos diariamente, entre poupanças, ativos de investimentos, depósitos, conta corrente. Ou seja, tudo que circula no Brasil ou que está parado nos bancos gera um total de 2,3 trilhões de reais, que é muito dinheiro. Só que o país tem uma quantidade em SPS impressa que passa de 234 bilhões de reais. Dá um pouquinho mais que 10% do que está nos bancos parado, digitalmente. O que eu quero dizer é o seguinte. A grande, ou seja, 90% de todo o valor que tem no Brasil não está no papel, não está em dinheiro impresso. Está apenas em dados. Ou seja, números numa tela de computador. Simples assim. O que está acontecendo é que só tem 10% do valor de dinheiro que tem nas economias do país estão em notas impressas. Se acontecesse uma loucura no Brasil ou no mundo, você só conseguiria imprimir 10% do que você tem no banco hoje. E aí, quanto seria esses 10%? Para mim, 10% de nada é nada. Eu não tenho nada no banco. Estou negativo para resolver as tretas do banco lá. Próxima pergunta. Vamos dar o assunto aqui porque ficou tenso o negócio. Por que que Plutão nunca foi explorado? Pergunta enviada pelo Ivan Henrique, lá de São Vicente, São Paulo. Ivan, na verdade, Plutão foi explorado sim, hein senhor? Na realidade, aconteceu isso em 2015, por uma sonda chamada New Horizons, que é da NASA. Ela explorou então a sua parte geográfica do planeta, a sua... Ou seja, vamos resumir aqui. Ela explorou tudo que o planeta tem. Conseguiu ter fotos detalhadas, imagens incríveis do planeta. Coisa que até então, antes, não havia tido nenhuma oportunidade. E essa sonda, para você tomar noção, ela levou 10 anos para chegar lá. Quer dizer, quase 10 anos, ou 9 anos e meio, para poder sair daqui do nosso planeta e chegar até Plutão. Você vê como Plutão tá longe, né? Plutão tá tão longe do Sol que a temperatura lá é de menos 229 graus. Lá é tão frio que até o gás do planeta congela. Não tem condições nenhuma de ter água e vida lá. Menos 229 graus? Precisa tomar uma cerveja nessa temperatura? Não dá pra tomar, né? Ô, Benny, qual que é a temperatura mínima que uma cerveja consegue ficar sem congelar? Adriano, a temperatura mínima para uma cerveja ficar bem gelada sem congelar geralmente é em torno de 0 graus Celsius. Mas isso pode variar um pouco dependendo do teor alcoólico da cerveja. Cervejas com maior teor alcoólico podem suportar temperaturas um pouco mais baixas sem congelar. Então, se você quer uma cerveja geladíssima sem risco de congelar, mantenha perto de 0 graus. É, não daria pra tomar cerveja em Plutão, não. Vieria congelar mesmo. Vamos para a última pergunta do vídeo de hoje. Essa pergunta é muito tensa. Adriano, vou até mudar a voz. Adriano, por que pode criar uma nova moeda? Quer dizer, já li tudo errado. Adriano, o Brasil pode criar uma nova moeda que realmente tenha valor igual ao dólar? Ou maior que o dólar? Pra responder essa pergunta, eu vou fazer uma ilustração. Se você tivesse 100 milhões de reais pra investir em um profissional, e você chegasse num profissional e perguntasse, ó, escuta, eu tenho 100 milhões aqui pra investir em você. Só que eu preciso saber o que você vai fazer do seu trabalho, como que você vai exercer a sua profissão, se você é motivado ou não, se você é determinado ou não, quais são seus objetivos, o que você pretende fazer pra fazer com que esse dinheiro retorne pra mim novamente. Aí o profissional, o primeiro profissional, chega pra você, olha, eu já tenho tudo determinado, meu objetivo é fazer isso, 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 a minha meta é alcançar isso nos primeiros três meses, nos seis primeiros meses alcançar este valor, buscar alternativas aqui e aqui, ou seja, ele te passa um plano claro. E você fala, então, se eu investir nesse cara, ele vai me proporcionar retorno, porque ele sabe o que vai fazer. Agora imagina um outro profissional, um segundo caboclo lá, você pergunta pra ele, ó, eu quero te investir 100 milhões, mas eu quero saber o que você vai fazer pra você prosperar esse dinheiro e me retornar com ele investido. Aí o cara simplesmente chega pra você e fala, ó, eu vou trabalhar, eu vou ver o que dá pra fazer. Mas, tá, eu sei que você vai trabalhar, mas o que você vai fazer, quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, as suas estratégias? Trabalhar. E ver o que dá pra fazer, eu vou trabalhar. Eu vou ver, vou trabalhar. Só que esse cara já tá totalmente endividado por aí. Ele tá com o nome sujo, tá endividado, devendo um monte de gente. Você investiria nesse cara que não te passou uma estratégia clara de evolução, de prosperidade, de trabalho, de metas, de objetivos? Ou você investiria no primeiro, que passou pra você toda uma estratégia, todo um plano, tudo detalhadamente feito, estudado por ele, elaborado, né? Bom, se você gosta dos seus 100 milhões de reais, você investiria no primeiro profissional. Essa ilustração que eu estou dizendo, ela tem totalmente a ver com essa questão do valor do dólar e o valor do real. Quanto mais pessoas compram o real, mais o real fica valorizado. Ou seja, quanto mais o real está valorizado, menos o dólar vale. Esse é o ponto. Qualquer moeda que você for criar no Brasil, você primeiramente precisa fazer com que a política do país esteja estabilizada. Que os políticos federais, por exemplo, o presidente, saiba exatamente o que vai fazer pra fazer o seu país prosperar, vai fazer pro seu país elevar a estratégia pra poder ganhar dinheiro e, claro, não ter dívidas. O nosso país não passa claramente quais são as estratégias de evolução, de prosperidade, metas, objetivos. Não sabe. O presidente não sabe passar isso. Ele, quando responde, ele acaba enrolando. Isso passa uma mensagem muito negativa pra um investidor. O investidor fala, poxa, o cara não sabe o que vai fazer, ele simplesmente fala o que vai fazer, mas não fala o quê. Então não vale a pena correr o risco de perder o meu dinheiro que eu quero investir. Ele investe no dólar. Então pra você fazer uma moeda forte, o seu país não pode estar endividado como o nosso país está. Nosso país está com dívida tão grande, mas tão grande, tão grande, que se parasse agora já ficaria numa situação difícil. Só que o governo não quer parar de criar dívidas. Ele continua gastando. Esse é o problema. Os investidores falam, esse povo não para de gastar não com tanta dívida que tem. E o valor que o Brasil coleta de impostos é tão baixo quanto o valor que gasta que não tem solução. Pra qualquer empresa que estivesse nessa situação, seria decretado falência. Então o nosso país está numa situação muito crítica nesse sentido. Por isso que o dólar está cada vez mais subindo. Porque o nosso país não está passando uma mensagem clara de objetivo, de estratégia, de o que vai fazer pra melhorar a economia. Não tem. Não tem. O fato é esse. Não está tendo. O investidor acaba não tendo segurança pra investir aqui. Isso é o que determina, principalmente, claro, não tem mais fatores. Mas isso é o principal que determina o que vai fazer com que a sua moeda fique mais forte. Finalmente, finalizamos o vídeo aqui. Benny, deu tudo certo. Gravamos. Olha, ficou bem legal. Ficou bem maneiro. Pra encerrar o vídeo de hoje, Benny, eu quero que você conte uma piada igual você fez a última vez. A piada que o pessoal gostou pra caramba. Foi uma piada muito boa. Conta aí pra nós uma nova piada. Uma daquelas que vai fazer o povo gargalhar de rir. Claro, Adriano. Vamos lá. Essa é uma das minhas favoritas. Por que o matemático levou uma escada pro bar? Porque ouviu que as cervejas estavam nos graus? Espero que todo mundo dê boas risadas com essa. Até o próximo vídeo, pessoal. Ô, Benny, fala uma coisa pra mim. Ô, Benny, dá uma risada aí só pra me ver como é que seria você rindo. Ah, claro, Adriano. Aqui vai uma risada pra você. Espero que tenha sido boa. Até a próxima gravação, amigo. E por aqui encerramos as nossas gravações de hoje. Eu espero que você tenha gostado e aprendido muito no vídeo de hoje, é claro. Não dá pra ter vantagem se você não aprendeu. E, claro, eu conto muito com o seu like nesse vídeo. Compartilha, manda nos grupos lá que você tem de WhatsApp, tudo que você puder. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, pois assim facilita bastante pra nós entendermos que você gosta do nosso conteúdo. A gente se vê em um próximo vídeo.